Vamos para o videozinho de hoje? Olha só, queria trazer esse vídeo aqui porque eu vi muitas pessoas comentando sobre. Tem um cara chamado King aqui na internet, que era um criador de conteúdo que fazia vídeos de opinião e fazia parte de alguns discords. Estourou aquela treta toda dos discords, onde o pessoal estava fazendo umas coisas cabulosas no discord, umas coisas insanas, e muita gente acabou indo presa, muita gente foi para a cadeia de verdade por causa dessas coisas, e o King foi uma dessas pessoas que foi presa por causa disso, por causa de estar ali no meio e tal, se não me engano ele era dono de um dos discords, alguma coisa assim, não é? Então, o King foi preso. E aí aconteceu uma das entrevistas mais pitorescas da história da televisão brasileira, onde chegavam e perguntavam coisas para ele assim, o que você fazia? O que você fazia? Aí ele respondia coisas, aí ele ficava falando debochezinho e outras coisas mais. Mas, eu acho que era um garoto de, sei lá, 18, 20 anos mais ou menos, que gostava muito de anime, usava foto de anime, né? Tinha o cabelo longo ali, talvez ele gostava muito daquele personagem, acho que o Levi, não sei se é o Levi ou se era o Eren, que tem o cabelo assim lá no Shiji aqui no Kyojin, mas ele gostava muito e queria muito ali emular de certa forma, né? E aí a questão é que ele foi preso, e muitas pessoas comentaram sobre isso, porque ele fazia vídeos falando, não, porque isso é errado, porque não deveria acontecer isso, porque vocês nem imaginam o que acontece nos discords. Então, ele sempre denunciava, mas ele estava ali envolvido com as paradas, sabe? Muita gente achou isso muito insano naquela época. E não só é o fato dele ter sido preso, mas de outras pessoas terem sido presas também, por estarem participando. Assim, analisando bem a situação, é um bagulho bizarro você imaginar que uma pessoa foi presa, né? Por estar participando de algo da internet, mas também é bizarro mais ainda você imaginar que tem grupos no Discord que fazem essas coisas, que eu não posso nem citar aqui no YouTube, senão o YouTube derruba o meu vídeo, sabe? E o pior de tudo é saber que esses grupos ainda provavelmente devem existir, que ninguém liga mais basicamente, e que, bom, estourou dessa vez, né? Lá atrás e o pessoal foi preso, mas ainda continuou um monte de gente online fazendo coisas assim, né? Bom, a questão é, então o King agora supostamente teria sido solto, porque estava rolando uma live, aí o cara estava falando umas coisas, e entrou alguém com a conta do King e fez umas mensagens lá nos textos. E aí todo mundo conversou, meu Deus, o King está solto, caraca, o King foi solto, olha só. Uma coisa que eu preciso dizer pra você, cara, o King vai ser solto em algum momento, tá? Porque, assim, não existe prisão perpétua no Brasil, então em algum momento do futuro o cara vai ser solto sim. Atualmente ele está preso junto com o Gabriel Monteiro, que é outra pessoa que vai ser solto também em algum momento do futuro, vai prescrever essas penas, entendeu? Então, tipo, não se surpreenda de achar, caraca, o King foi solto, sabe? E também tem aquela questão de, digamos assim, o cara foi punido a ficar dois anos na cadeia, ou três, ou até mesmo quatro anos na cadeia. Ele saiu da cadeia? Será que ele já não pagou essa dívida que ele tinha com a sociedade? Não sei dizer. Mas a questão é que, tipo, não, o King não foi solto. Pelo que eu soube aí, né, que eu li na internet, o King, ele passou a conta dele, provavelmente ele está preso, ele deve ter conversado com alguns amigos dele, aí ele falou, ó, pega e mexe lá na minha conta, não sei o que, faz alguma coisa com a minha conta, sabe? E esses amigos estariam movimentando, fazendo essas postagens, entraram lá na live, comentando coisas. Porque teve um youtuber aqui da plataforma que até ligou lá pra delegacia lá, pra prisão onde ele está preso, pra perguntar, o King foi solto? Inclusive, agora eu fiquei pensando, mano, você liga assim ou assim? Eu fiquei sabendo que o pessoal da geração Z liga assim. Mano, pra mim ligar é assim só, não tem nada de ligar assim não, mas enfim. E aí a polícia falou, não, não, ele está preso ainda e vai continuar por mais um tempo, né? Mas, sei lá, mano, os caras querem movimentar, fazer coisa assim, postar na internet? Aí é com eles mesmo, né? Sei lá o que eles podem fazer, sinceramente. Aí está todo mundo falando, meu Deus, o King foi solto? Ah, caraca, o King foi solto e tal, né? Mas, sei lá, tipo, é aquela questão, mano. Até agora a gente não viveu o suficiente pra ver um desses crimes de internet, né? Pra escrever. A gente não viveu nem pra ver muitas pessoas condenadas por crimes de internet, se você for parar pra pensar. E são coisas muito ruins, né? As coisas ali que aconteciam nesses discórdios eram absurdamente nojentas, eram coisas terríveis. É uma coisa que, assim, eu não consigo... Eu lembro que na época que aconteceu, eu fiquei muito mal. Eu fiquei mal de... Tipo, vocês sabem que eu amo gato e coisas do tipo, né? Que a minha vida são os meus gatinhos, né? E, sei lá, eles matavam gatos, botavam fogo em gatos, sabe? Coisa assim, tipo, na maldade pura, só pra transmitir ali e dar risada, saca? É uma coisa meio insana, uma psicopatia absurda, saca? Um negócio insano mesmo. Isso me deixou mal naquela época, e só de imaginar as pessoas fazendo isso, assim, e continuarem até hoje, é triste demais. Triste demais você pensar que a plataforma Discord, né? Não tem uma moderação mais forte pra evitar que esse tipo de coisa aconteça, né? Mas, de qualquer maneira, como eu disse, no caso do King, também tem a questão, assim, a gente não sabe ainda se rolou um julgamento do King. Pode ser que aconteça um julgamento, e, na verdade, porque o King ficava denunciando essas coisas, né? E falava, fazia os vídeos, e a gente meio que julgou ele como sendo criminoso e culpado. Às vezes, ele tava realmente lá pra divulgar essas coisas, né? Pra pegar e falar o que tava acontecendo, pra denunciar. E, às vezes, sei lá, em algum momento descobrem isso e o cara é inocentado, sabe? E aí ele ficou, sei lá, um ano preso, mas as pessoas sempre vão lembrar dele dessa maneira, saca? Então, assim, eu acho que a gente tem que ter uma atenção mais flutuante, entendeu? Pra entender que as coisas mudam, que as pessoas podem mudar também, que vai ter épocas diferentes. Se ele for solto mesmo, que ele venha a público e fale sobre isso, explique como foi, por que ele foi preso, se ele mudou ou não, se ele se arrepende das coisas que ele fez e tals, se as pessoas vão abraçar ele ou não depois de ter voltado da cadeia. Mas, assim, querendo ou não, eu acho que se ele quiser manter essa vida como criador de conteúdo, ele vai ter grandes oportunidades de crescer muito, porque, caraca, mano, quando ele voltar, vai ter um monte de gente querendo ver. Na verdade, já tem um monte de gente querendo ver ele, já tem um monte de gente falando sobre ele e já tem muita gente, inclusive, sexualizando ele, falando, nossa, ele é muito gostoso, não sei o que. Lá no TikTok mesmo, a galera é meio doida com esse tipo de coisa, sabe? Então, é meio bizarra a internet e é entrando nesses buracos de coelho que a gente se pergunta se a gente deveria estar na internet ainda, sabe? Ou se é isso que a gente realmente quer fazer. Esse é um tipo de situação de buraco de coelho bizarro que me fez perguntar várias vezes, assim, tipo, se esse é um ambiente seguro que eu gostaria de existir junto, sabe? Se eu não preferia só morar numa caverna e se ela não tem mais tecnologia. Porque pensar essas coisas de todos os níveis, sabe? Tipo, desde a questão do anime, que é uma coisa que... Eu amo anime também, mas eu acho interessante como tem pessoas que se identificam tanto nesses personagens, aquele cara malvadão, fodão, inclusive pagam tanto assim, que nem ele estava pagando lá na entrevista, que é cringe. É cringe a um nível que não é normal e nem saudável ser cringe desse nível, sabe? E depois, o fato de ele estar inserido nesse ambiente, nesse mundo, que pra ele, ele poderia estar denunciando, mas está tão normalizado, né? Que pra ele é só mais um dia normal onde as pessoas cometeram mais alguma coisa absurda, sabe? Sei lá, mesmo que você... Não sei, cara, sinceramente, essa parte jurídica eu não faço a mínima ideia porque eu não sou advogado, mas é bizarro você imaginar que a pessoa entra no meio disso tudo, está nadando de braçada ali na merda e não acha isso uma coisa estranha ou diferente, saca? E fala, ah, estou aqui só pra denunciar ou se o fato de você estar ali pra denunciar não caracteriza algum tipo de crime, já que você possa estar cometendo alguma coisa do tipo, né? Ah, e que boa notícia, ó. Meu pedido que eu acabei de fazer no mercado foi enviado aqui pra casa. Mas olha aí, ó. Daqui a pouco eu vou ter o meu almoçinho aqui e almoçar. Já pode almoçar? Pode almoçar sim. Então é isso, meus amigos. Esse é o vídeo. Eu queria fazer só pra comentar sobre a soltura entre aspas do King, né? Como eu disse pra vocês, teve gente... Eu não sou o cara que ligou lá pra dizer pra vocês se realmente o cara foi solto, sabe? Mas assim, pelo que eu vi, ele só passou a conta aí pros amigos, então ele não foi solto de fato. Mas entendam que em algum momento ele vai ser solto. Em algum momento o Gabriel Monteiro vai ser solto também, tá? Então é isso. Muito obrigado por assistir. Um grande beijo. A gente se vê depois. Tchau.